Fala pessoal, sou o Sheik, vamos pra mais um vídeo aqui, e pessoal vou responder as perguntas aí que eu recebo no e-mail, tá? É, o pessoal pergunta aí se dá pra viver de day trade, ó eu já respondi isso em vídeos passados aí, e eu vou falar pra vocês uma coisa Nada te dá, nada você vai ganhar, nada vem e te dá de mão beijada nada, tá? Você vai ter que fazer alguma coisa pra viver disso, tá? Dá pra viver de medicina? Tem médico que vive, tem médico que não, que só sobrevive ali, né? Tem médico que vive muito bem, né? Vive muito bem, e tem gente que não consegue viver muito bem da profissão, da medicina Tá, mas é, vamos ver o trade em si, eu acho que o trade é totalmente diferente de qualquer outro tipo de profissão, tá? Mesmo porque a gente não tem um horário definido, tá? A gente não tem um horário definido, a gente não é obrigado a ficar operando o dia inteiro A gente não é obrigado a ficar operando o dia inteiro, se matando o dia inteiro Com alguns minutos operando você já, você já consegue definir o teu dinheiro, tá? O que daria pra fazer pra você viver de day trade? Pra você viver, viver de fato de day trade, você deveria eliminar a sua exposição ao risco, tá? Você deveria eliminar a sua exposição ao risco Como você, ó, tudo azulzinho hoje Como você eliminaria esse risco? Tem gente que consegue todos os dias entrar e ficar um pouco positivo no mercado Só que pela insistência, ou pela ganância, ou tudo mais, entra e faz besteira Inclusive pessoas que acham que não precisa treinar, não precisa aprender com ninguém Conteúdo não sei o que, de graça Fica assistindo um monte de porcaria pra todo lado, entendeu? Esses aí, cara, fatalmente, além de demorar bastante, vão perder bastante dinheiro pra aprender Mas dá, mas dá, tá? Dá pra fazer sim, tá? Mas é, eu, eu, depois desses anos passando conhecimento pessoal A gente percebe o seguinte Que é mais difícil tirar o vício do cara que aprende de qualquer jeito Do que, do que, pegar o cara do zero Tá? Esse cara do zero, ele se desenvolve hoje Há menos de 3, 4 meses O cara já começa a se desenvolver e começa a executar a estratégia e ganhar dinheiro Aí sim, ele começa a sentir o gosto do ganho Ele começa a sentir o gosto do ganho E quando ele sente o gosto do ganho Ele começa a se comportar melhor Tá, tá bom Não é todo mundo que começa a se comportar melhor Porque tem uns caras que acham que são melhores que todo mundo Tem uns caras que ainda tem aquele pensamento Que todo mundo é idiota e ele é mais esperto da sala, né? Tem aqueles caras assim Que são os mais espertos sempre Esses são os que mais sofrem, né? Eles perdem, perdem, perdem Tentam botar que culpe alguém Mas é normal, né? É os de sempre É os sempre, nunca deram certo em nada E acho que vão dar certo em alguma coisa Dei trade rápido, né? Né? E acho que vão Daqui a pouco Chegar e começar a fazer trade E viver uma rotina de trader, né? Tá bem escuro aqui, pessoal Tá bem escuro mesmo Tá? Tá bem escuro aqui É, tô no escuro Tá? Tô com a capotinha aberta Mas é, tô no escuro aqui Então não Fazer o que? É assim mesmo Só pra gente trocar ideia Tá? Eu comprei justamente Esse carro do zero também Pra gente ir trocando ideia Todos os dias aí Pra gente Poder Poder ajudar vocês De todas as formas possíveis aí Tá? Então assim Tem esse cara aí, cara Que fica operando Operando Consegue Tem gente que faz Mil reais do dia E termina o dia com menos Dois mil reais Existem essas pessoas Que começam o dia É bem Fazem seus quinhentos reais Mas de repente Fica aquela coceirinha Em voltar pro mercado Ah não Vi a oportunidade E sem análise nenhuma Vão lá e clicam É aí que mora o problema, pessoal Isso aí Você tá com uma gananciazinha aí Dentro da cabeça Você tá vendo Às vezes um cara Num carro super moderno Tá? Falando que dá certo Que dá certo E você vai querer Atropelar as coisas Lembra que esses caras Que já deram certo Que já ganham dinheiro Eles batalharam bastante Eles ficaram 24 horas Estudando Tá? É... Estudando Treinando estratégia Pra te passar Todas essas estratégias Hoje Pra você não ficar Perdendo tempo Porque... É interessante Que todo mundo Imagina se todo brasileiro Hoje Tá? Isso é utópico Né? É utópico Porque a gente sabe Que a maioria é manada A maioria quer um empreguinho Né? A maioria quer trabalhar Pra alguém Né? Não assume Que é vagabundo Tá? Ó, eu não tenho problema Aqui, ó De andar com bermudinha De moletom Tá? Eu não tenho esses problemas Não Tá? Não tem crise Não, tá? E ó que hora Onde eu desço Eles me chamam de doutor Tá? Só que a gente tem o que? A gente tem os artifícios Né? A gente usa um carrinho Mais moderno Um negocinho melhorzinho Tá? Mas isso aí Tanto faz Eu não ligo pros outros Que eles estão pensando De mim Então a primeira coisa Talvez Talvez a primeira coisa Seria isso Você quer viver disso aqui Primeira coisa Pra você Ver se dá Pra viver Com isso aqui É se você aceita É O desafio De viver disso aqui Porque isso aqui Logicamente É óbvio Que dá pra ganhar Muito dinheiro Isso aqui É óbvio Que Tem todos os mecanismos Aí pra gente Viver bem Isso aqui Só que Pra você chegar No ponto de viver Você vai ter que estudar Conhecer o mercado É Entender os conceitos Entender tudo Que tá envolvido aqui Aplicar É É Sentir E E executar O empirismo Empirismo É a experimentação Você vai ter que experimentar A coisa boa Você vai ter que experimentar Às vezes até a coisa ruim O amargar um stop Pra quê? Pra você entender Qual que é a sistemática Desse negócio aqui Pra você entender Pra você entender Que tem dias Que você vai ter que perder Tem dias Que você ganha Tem dias Que você tá sempre Se protegendo A ideia É sempre você Se proteger E quando você Se protege Você consegue sim Viver Isso aqui Aí Você vai evitar Os erros Grotescos Que as pessoas Cometem no começo Do negócio Aqui Que é botar um monte De dinheiro Perder No outro dia Tentar recuperar Aí não vai recuperar Vai aumentar mais Do buraco Né E quando a pessoa Entra nesse Nesse flow De negatividade De De recuperar É Ela não consegue Mais voltar Ao negócio Ela entra Perdendo Perdendo Até Chegar no fundo No fundo Do dinheiro Aí a pessoa para Aí ela começa Oxigenar a cabeça Raciocinar E aí sim Ela procura ajuda Procura É O que deve estudar O que deve fazer Pra depois É Começar De novo Buscar esse dinheiro Fica com uma dor Fica com uma dor Um sentimento ruim De Que perdeu esse dinheiro E tenta recuperar Aí fica essa Aí vem Aí vem O terceiro Né Que é família Esposa e tudo Cobrando você Você já Às vezes A maioria A maioria das pessoas Que Que estão entrando No mercado Não estão entrando No mercado Porque querem Porque gostam Estão entrando No mercado Porque a necessidade De ter um negócio Porque vocês estão Ferrado A maioria está ferrado Querendo entrar no mercado Por desespero Então assim Isso aí também é um fator Que atrapalha Então a opinião Sua Vai valer mais Que qualquer coisa Se você botar na tua cabeça Que a opinião sua Vale mais Que qualquer coisa E você Se dedicar ao máximo Com certeza Cara Você vai viver disso aqui Caso contrário Cara Você vai ser mais um Na estatística Que vai ficar tentando Tentando Inclusive Tem caras aí Até ditos Inteligentes Né Que sabe bastante Inteligentes Que tentaram Viver de mercado E não conseguiram Tá Viver de mercado Viver de day trade Tá E não conseguiu Só que é o seguinte O day trade No futuro É excelente Para você alavancar A conta pequena Se você tem pouco dinheiro E quer aprender Ele é excelente Desde que Você esteja disposto A aprender Como fazer a coisa Aí você vai viver Caso contrário Cara Se você não aceitar Se você não ir para cima Não estudar Não se dedicar um pouco Não querer É importante querer Você só pensa no dinheiro 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 Você não está pensando em aprender Então muda isso aí Pense em aprender Aprendeu Vai para o mercado E começa a tirar aos poucos Tira pouquinho E para Tira outro pouquinho E para Que daí a coisa Vai acontecer para vocês Tá bom Que daí você vai Conseguir viver de mercado Mas primeiro você vai De pouquinho em pouquinho Acostumando a cabeça Entendendo que mercado Dá dinheiro Tá Eu vou continuando A sequência para vocês Nos próximos vídeos Tá bom Valeu pessoal Abraço Até a próxima Tchau Tchau Tchau